E tem um tipo de técnica que vai beber de uma outra fonte, de uma arte irmã da mágica, que é o faquirismo. O que é o faquirismo? O faquirismo são técnicos... Como eu vou definir o faquirismo? Boa pergunta. Porque o faquirismo tem coisas que são de habilidade física, mas tem coisas que são exageradas, que passam a impressão de serem mais impossíveis do que de fato são. Um exemplo nítido de estar escancarado para todo mundo é a cama de pregos. Que é um negócio que é assustador para quem não conhece o princípio físico, mas agora que todo mundo já sabe, sabe que é tranquilo. É físico aquilo? É física, né? Distribui o peso. Tinha até uma exposição no shopping, acho que era um shopping até... Não, era em São Paulo. Tinha uma cadeira lá, todo mundo sentava, tirava foto, assim, virou bagunça. Mas se você não sabe disso, qual que é a sua ilusão? Caraca, isso é impossível. O faquirismo, ele envolve questão de corpo oral, por exemplo, que enfia agulha na garganta... Então, esse é um excelente exemplo. O cara que anda em caco de vidro... Dois exemplos excelentes. Dá mais um? Você pede música? É... Pegando fogo, ele passa em cima do fogo. Pô, pronto! Três exemplos maravilhosos, pede música. Na brasa, é brasa. Três exemplos, vamos explicar um por um. Agulha, pega nada. Qualquer um consegue enfiar uma agulha no pescoço. Não pega nada. Não precisa nem de hipnose. Essas partes são partes com pouca irrigação sanguínea. Você tem pouca sensibilidade. E além do mais, a agulha é feita pra isso. A agulha é feita pra atravessar a pele. Então, é muito tranquilo. Qualquer um faz. Ah, eu fiz no canal. Eu peguei a agulha, eu enfiei. Eu mostrei, inclusive eu testei, ó, com hipnose, sem hipnose. Não muda nada. Não muda nada mesmo. Dá pra fazer. Principalmente aqui. Aqui, que o pessoal coloca. Javi Negro furando a mão. É. Atravessando a mão também. Javi. É. Por incrível que pareça. Mas isso eu não vou falar que é fácil. Eu tô falando que não é sobrenatural. É... Bom, o David Blaine fez isso daí. Esse número. Você sabendo por onde passar, incrivelmente, passa quase sem sangramento nenhum. Caralho. Então, tinha até um faquir que atravessava espetos enormes no ponto certo. Tô dizendo que é fácil? Não. Tô dizendo que não é sobrenatural. Tanto que fazem. Nem divino, né? Aí você deu dois exemplos. Bom, andar em caco de vidro. Física. É muito parecido com a cama de prego. Você distribui o seu peso. Se você pisar em um caco de vidro, você vai se arregaçar. Agora, se você caminhar em uma cama de caco de vidro, não pega nada. Tem um camarada desses famosão coach de vida aí, que tava até em BH mês passado. Já chamamos ele pra que ele não venha. Deixando claro que não tem nada contra coach e tem até amigos que são. No treinamento dele, ele faz a galera andar, velho. Num caco de vida, eu já vi um pessoal postando, velho. Um treino maluco. É, isso aí. Agora minha vida mudou. É, isso aí. Isso é muito doido. E a brasa, a mesma coisa. Como você... Primeiro, que as cinzas viram isolante térmico. Protegendo. E outra coisa. Você não fica tempo suficiente com o pé em cada brasa. Pra você que se queimar. Fica parado em cima da brasa, que aí você vai ver. Trinta minutos. É, não, nem trinta minutos. Fica cinco segundos. Parado. É. Não é pé após pé. Então, esses três bons exemplos que você me deu. O primeiro é biologia. E os outros dois, física. Físicos, pura. Pura. Então, são desafios corporais que parecem mais impossíveis do que são. Físicos, pura.